Quando disfarço essa inércia de tear Em movimentos finos fios da tua roupa A poesia tece versos em nós dois Para depois virar milonga em tua roupa O tempo passa nas areias da lembrança Ouçando acordes de espora no silêncio Em cada pêndulo que edita a hora grave Quando o amor partindo ao meio perde o senso Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais As horas solam realejos de relógio A vida volta a ter consciência do universo No sortilégio desta lira pastoril Que põe a aurora de canários no silêncio A pampa escorre pela veia do teu braço Se faz compasso pra embalar meu coração És um tear tecendo velos de saudade Para vestir de encantamento a solidão Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais E em cada palco a vida sonha um pouco mais